E salve galerinha, antes do vídeo tá começando, manos, eu queria apresentar pra vocês a nova parceira do canal que é a DanMods, galera, é mano, rapaziada, o que que a DanMods faz, galerinha? Mano, cês tão ligado aquela paradinha que modifica a conta do seu GTA? Mano, os caras fazem a mesma coisa no Forza Horizon 3, galera. Mano, se você vir aqui no site dos caras, tá ligado, e fazer esse esqueminha que eu vou ensinar pra vocês, eles vão colocar dinheiro infinito, XP infinita e Skill Points infinita pra vocês por apenas 49,99 dólares, mano, é, é, isso mesmo, rapaziada. E além de tudo, se você utilizar o cupom GAL, tá ligado, você ganha 10% de desconto. O cupom de desconto tá na descrição e o site também tá na descrição, mas eu vou explicar pra vocês como que faz, é bem simples, tá ligado? Você vai entrar aqui no site da DanMods, que está também na descrição, você vai vir aqui na aba Forza Horizon 3, tá ligado? Aqui embaixo você vai colocar o seu e-mail, entendeu? Vai colocar o seu e-mail e vai colocar a sua senha, tá ligado? Colocando o seu e-mail, sua senha, adiciona o carrinho, coloca o cupom de desconto, tá ligado? E aí, mano, é só sucesso. O cara vai entrar na tua conta com a tua senha, tá ligado? E vai modificar a sua conta pra você. Lembrando, galerinha, que esse site é totalmente confiável. Pode confiar, mano, porque se eu tô falando pra vocês, é porque, mano, é confiável. Se não, não colocaria no meu canal, beleza? Além disso, mano, os caras fazem o mesmo esquema no Forza Motorsport 7, fazem o mesmo esquema no Need for Speed Payback, só que só pra PS4, no Burnout Paradise e no GTA V também eles colocam dinheiro infinito pra você. Manos, essa é a minha dica pra vocês, dica do Mano Galimano aqui. Sensacional esse site. Espero que vocês curtam, mano, porque os caras são zica, tiozão. Agora, bora pro vídeo, moçada, que o bagulho é uma bomba. E salve, galerinha, Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais uma corrida maluca e insana aqui no canal, galerinha. E hoje, rapaziada, estou com o meu parceiro Vila pra trazer uma corrida de GMC Vandura, tiozão, que é uma vãzinha violenta. Dá um salve pra galera aí, Vila. Tá lá, rapaziada, tamo junto. Você é louco, tiozão. O Vila tá aí atrás aí, mano, eu tô andando quente, tá ligado? Mano, vai ser a nossa vãzinha contra as caminhonete, né, Vila? Mano, a máquina do mistério aqui tá pesada. Eu nem vi sua vãzinha ainda, não vou nem olhar pra trás, mano, que tá tenso aqui. O Vila encostou aqui na traseira aqui, malandro. Nossa, malandro. Ó a vãzinha do Scooby-Doo jogando pra fora do ponto de controle. Lembrando que na corrida maluca pode ser sujão, hein? Não tem problema. Vambora. Perfeito. Eu tô andando quente, hein? Meu Deus do céu. Ó, galera, esse carrinho aqui ficou muito legal. Outra coisa que eu já tá lembrando vocês, manos. Vamos deixar o like. Vocês estão esquecendo de deixar o like nos vídeos, galerinha. Não custa nada deixar o likeão aí, mano. Explode o dedo no like. Vamos bater 1.500 likes aí. O seu like, mano, me ajuda. Tá ligado? A trazer cada vez mais vídeos pra vocês. Me incentiva. Tá ligado? A trazer mais vídeos de qualidade. Vídeos animados. Então vamos deixar o likeão pra fortalecer aí. O pessoalzinho tá meio que esquecendo de deixar o like aí, rapaziada. Beleza? Vamos deixar o like. Não se esqueçam do like, hein? Deixar o like. Ai, meu Deus. Jesus amado, mano. Rapaz do céu. Tá tenso aqui, hein, velho. Nossa senhora. Tá avançando. Cadê o C, Vila? Cadê o C, mano, Vila? O brava-car tá me fechando. A boletinha tá de fim de passar. Os caras tão andando, hein? Tá. Mano, esse carrinho tá fazendo curva demais, velho. Tá bom, pô. Você acredita, mano? Tá fazendo muita curva essa mãozinha aqui, mano. Ela é boa. Gostei, hein? Só que tem um mano aqui que tá difícil de passar o mano aqui, hein? É, ele tá na minha frente. Acho que ele tem mais final que nós, mano. As caminhonetes têm bem mais final que nós, eu acho. Porque não passa, mano. Ah, lembrando, galera, que nós estamos jogando no imbatível, viu? Só pra lembrar vocês aí. A gente só joga a corrida maluca, não imbatível. Malandro do céu. Mano, tá difícil, hein? Aqui eu dei uma freadinha que eu fiquei com medo, tá ligado? É, eu cheguei. É o He-Man isso aí? É o He-Man, malandro. É o He-Man, tiozão. É o He-Man LGBT, tá ligado? É o He-Man, tá ligado esse aqui. É top. Aí o Draivatar garoteou. Aí ele freou na hora errada. Eu passei. Ele me segurou pra passar, mano. Fechar. Ah, ele fechou. Nossa. Que sujão. Não deixou você passar, mano. Cara, tá soltando essa corrida aqui, mano. Tá difícil, hein? Tá fácil não, hein? Hoje, hein? Tá não, rapaz. Caraca, irmão. Caraca, malandro. Então... Ó, vindo queijo isso aí. Você freia, não? Eu freiei. Eu só reduzi a marcha, na verdade. Nem freiei. Tô no queijão aqui. Ele sai de lado, mas se você segurar ele reto, ele não... Não roda, não. Roda, não. Ó o Draivatar. Meu Deus do céu. Também saiu um pouquinho. Cortou o mato ali. Peguei um pouquinho ali da... Você cortou o mato, eu peguei o poche. Mas eu tô logo atrás aqui, mano. Precisa. Vambora. Ó. Tô acelerando. Não tô tirando o pé do acelerador, não, mano. Só aqui que eu vou tirar um pouquinho, porque essa curva aqui é tensa. Tô buscando o Drive Amando aí, ó. O Drive Amando aí saiu ali, aí não deu, né? Aí eu passei. Aí eu passei, malandro. Vambora. Malandro do céu. Corridinha tá louca, hein? Pega, gatão, a cestinha já ou não? Ainda não. Eu também acho que eu não vou nem engatar, viu, mano? Dá até medo de engatar. Olha, olha isso, olha isso. Olha a camanete. Olha a camanete aí, ó. Ó. Ó os caras chegando, ó. Ó os caras chegando. Tá lá vindo, vai rodando. Ó os caras chegando. Ó, precisa nem falhar, rapaz. Eu também, eu só soltei o pé e acelerei de novo na entrada de curva. Fiquei com medo, tá ligado? Tá bem parecido. Tá bem parecido com o de ontem. Caraca, mano. Que carrinho suave, hein, ô Vila. Agora os mano vai passar todo mundo agora, os mano. Olha lá, ó. Fechado. Olha isso. Passou. Nossa, mano. Deixa ele passar não, quero ver, hein. Quero ver se segurar esse mano aí, hein. Segurar. Olha os caras aqui, velho. Mano. Na moral, você tem que ver o que os caras fizeram aqui, velho. Tô vendo pra trás aqui. Ó, tão vindo. E agora não vai dar pra segurar. De cada lado. Deu, hein. Mano. Deu, hein. Não, você consegue segurar ainda. Dá pra segurar ainda. Tá vindo mais... Mano, tá vindo vários aqui, velho. Tá vindo vários. Olha isso. Olha o tanto de caminhonete. Mano do céu. Olha o tanto de caminhonete, mano. Ó, agora lascou pra você aí. Hum, consegui. Ah, eu também saí, mano. Consegui também. Nossa, mano. Que isso. Meu Deus do céu, velho. Tá segurando os manães, GV. Aí sim, hein. Segurando. Aí tá bonito, hein. Mavã, né. O Pumapá, gente. Malandro. Essa corrida tá muito louca, mano. Meu Deus do céu, velho. Ó. Nossa senhora, mano. Rapaz. As caminhonete também estão descendo quente atrás, hein. Tá. Eu tô lascado aqui pra passar elas, porque elas estão as duas atrás do C, gordada aí, tá ligado? Tão quente. Mano do céu. E o pior é que essa van aqui tá top, mano. Tá boa, pô. Ela não ficou ruim, não, velho. Esse setup ficou épico, mano. Ah, passei uma caminhonete. A outra me segurou, mano. Nossa, mano. Que ódio que eu tenho quando ela faz isso. Quando os caras fazem umas curvas abertas, sempre nessa curva aqui, mano, eles freiam com tudo na tua frente, mano. Nossa, que ódio que eu tenho disso, né. Eles fecham sem freia, mano. Tem freio também, hein. Ah, mano. Eu fui pelo meio do mato aqui, que eu sou muito louco. Nossa senhora, malandro. Eu tô indo pra cima, hein. Que nem louco aqui. Vou dar umas forçadas, porque senão eu tô lascado, mano. Tem que ir. Ah lá, lá, lá. Olha o Drabatar maldito, velho. É só um totózinho em mim, só. Eu vi. Malandro do céu. Essa corrida tá muito difícil, velho. Cara, que vai passar, não. Caraca, meu irmão. Explode o like aí, que merece, hein, galera. Essa daqui merece o like de vocês, hein. Agora na reta aí, que elas vão tentar passar você. Olha lá, de novo, ó. Mesma coisa, de novo, galera. Olha isso, velho. Toda vez que eu faço uma curva, esse maldito freio na minha frente, mano. Não aguento mais isso, velho. Na moral, tô ficando bolado já, hein. Tem que fechar aí. É ruim ficar atrás, mano. Tem que sair na... Tem que jogar que nem o C aí, ó. Tá ligado? Fica atrás, já era, mano. Já atrapalha demais. Nossa, você é louco. Já como vem na reta? Tá de trás. Hã? Segura aí, segura aí, hein. Segura aí, hein. Segura aí que tá indo um monte. Nossa, mano. Fiquei bolado. Todas as curvas que eu fiz top, tá ligado? Pra ganhar um mó tempão, meio segundo na curva, os caras me fechou, mano. Não é. O pior é que eu não posso nem... Como fala? Eu não posso nem fechar eles. Porque se eu fechar, eu vou perder a velocidade, que eu tô atrás. Vai perder a velocidade. Tô segurando dois aqui, hein. Segura aí pra nós, mano. Segura aí pra nós que é estouro. Ó, dá só uma soltada no acelerador aí que ela faz bem a curva. Eu fiz de boa. É, faz bem. Segura aí dos mano. Adianta nada fazer as curvas bem. Cada reta esses negos... É cinco que passa a gente? É. Mano, tá difícil, mano. Tá fácil não, velho. Gente, não errou. Meu Deus do céu. Eu não errei nenhuma vez, mano. O que me lascou de novo, mais uma vez, que eu sou sempre premiado, foi o Dravatar me fechar. Como sempre. É, ficou atrás de Dravatar. Lascou. Ó o Atomic Banana aqui na minha frente. É, esse aí tá em todos. Malandro, a vanzinha do He-Man aqui tá, tá andando um pé cheio, hein. Pé lá embaixo. Pé lá no fundo. Malandro do céu. Segura. Mano, eu tô fazendo todas as curvas top, mano. E não tô conseguindo pegar os caras, mano. Agora eu consegui. Consegui passar um... Meu Deus do céu. Tá andando demais essa ciclone aí, mano. Segura aí pra nós, mano. Segura aí. Pelo menos chegar o Sey primeiro e o segundo. Que tá tenso, mano. Tá tenso. Tá me empurrando aqui, velho. Tá dando mal. E aí, freou? Como foi? Gente. É embaixo. Eu nunca tenho sorte nessa curva, mano. Sempre, sempre... Eu posso fazer do jeito que for, que eu sempre dou relaxo. Essa da Sting aí. É, eu nunca tenho sorte. Eu fiz pé quente, igual o Sey. Entrei fechado, fiz pé quente, calçado e traseira. Mas na hora da areia, esses mano vão me pagar, tio Zona, na areia ali. Na areia, você pega. E pior que a Savan ficou muito boa, mano. Ficou. Ficou muito de boa. Eu não esperava que ela ia ficar boa assim, não, mano. Ficou muito boa. Toque. Ah, velho. Mano, meu carro capotou, mano. Você acredita, mano? Nossa, mano. É muito azar, mano. Meu Deus, velho. E eu vim na boa, mano. Na tranquilidade, o carro capotou, mano. Nossa Senhora. Não dá nem pra acreditar o trem desse, mano. É pra... Sabe? É pra ficar louco mesmo. Eu não vou ficar bravo porque isso aqui é um jogo, mas meu Deus do céu. É um absurdo isso aí, velho. Eu sou muito azarado, mano. Não dá, velho. Tá ligado? Eu sou muito azarado, mano. Tenho muito azar, mano. Nossa Senhora, mano. Mano do céu, velho. Não acredito nisso, mano. Bom, galerinha. Essa foi mais uma corrida maluca pra vocês aí. Andamos junto a corrida inteira praticamente. No final deu um BO aí, mano. Explode o like pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, mano. Tamo junto.